Estamos no final da tarde, hoje, 6 de dezembro de 2018, Sito Tundá, Ferranambuco e Abodão dos Guararaques. Finalzinho da tarde, está lá o bituqueiro lá embaixo, está lá embaixo, finalizando a bituca ali. Finalizando a bituca, e aqui tem um caminhão, um bob esponja, fazendo seu carregamento, ali mais 3 bituqueiros lá embaixo. É o que finaliza o arremate das sobras da cana, para ficar a lavoura totalmente colhida e não ficar nenhum desperdício. Está lá embaixo, o reboque e acoplamento desse bob esponja, que tem um 320, acompanha ali uma máquina Abel, SC800, e um trator PH180, que está fazendo a finalização dessa área, dessa região aqui, para ir para o outro lado do foco. Então vamos na, deixamos aqui a limpeza final, qual ainda vai ter uma sobra para, na média de 1 volume. E aqui está mais duas Abel, fazendo esse carregamento. Máquina, muito eficiente nessa área, nessa região, montanhosa. A máquina, que se adapta, muito bem. A excelência de trabalho dessa máquina, é, 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 é feito nessa região, de uma forma extraordinária. E aí, aqui está, os dois operadores, fazem, apenas 10 minutos, e começou o carregamento, e ali está o operador Kito, é o Kito, esse daí é o Kito. O Kito, esqueci do nome do outro, mas é o furioso, da outra da Abel lá, e esqueço o nome dele. Mas depois vamos, o que é o nome dele lá? Já vai dois de tuqueiro ali, vai levando o peixinho de cana, ele colhe aquela cana melhor, para chegar em casa, tomar um caldinho de cana com a meninada, a família. Aí está aqui, o morro, só quem deve ser esse tipo de maquinário, ao encontro lá do sul. A rodovia passa lá no pé daquela cana, que falta queimar. E aqui está, esses dois equipamentos, essas duas máquinas, né, um ciclonismo perfeito, no carregamento. E assim ó, esse aqui é o meu amigo Kito, é, isso aí é o Kito, essa é a baquina, é a baquina formidária. Aí Kito, vamos lá, ele lá, o ciclonismo perfeito, acompanhou o tempo, então retornou da outra máquina. Aí ele está lá colocando o moio, aí embaixo ó, terminou de colocar o moio, enquanto a outra já está preparando o moio dela. E na sua lateral esquerda, ele, o Kito já começou lá, a pegar já, preparar o moio. E aqui está o nosso amigão, também aqui preparando, aqui, o moio. É uma máquina eficiente, ela levanta os pneuzinhos, a gente chama desse pneu maluquinho, é o pneu doidinho. Olha lá, já retornando as duas, com o moio de cana. Alô você de Campos, um grande abraço aqui dos Guaraz Canavieiro. Campo dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Alô vocês que faz a colheita que está quase na finalização dela, a safra 2018-2019. Agora, no período do final do ano, agora em dezembro, né? Está finalizando aí a safra da Usina Grisa. E está lá os nossos amigos, Nenego, Faísca, Leandro, meu amigo Pipoca, Zé da Égua, Chiquinho, Ney, Sandoval. Esse pessoal é o Zé Quitério. Eita que pessoal, saudade meus amigos. Olá, meu amigo, Xaropinho, o Wilson. Tem muita gente lá, muita gente que a gente deixou lá, que já faz uns dois ou três anos que a gente não foi mais lá. Tá lá a Usina Grisa. Tá lá a Magnabel fazendo o... Música 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 Música